Agora a gente vai para o LEI. O LEI é um pouquinho mais complexo do que o BEC. O que é o LEI? Ah, estou LEI a tal coisa. LEI é a mesma coisa que você estar contra algo. Eu vou explicar aqui no exemplo prático, vai ficar mais claro. Mas o LEI é quando a gente assume o papel da casa de apostas. Como aqui no Exchange não existe casa de apostas, toda vez que você fizer um LEI, na verdade, você está bancando o BEC de alguém. Certo? Vamos, por exemplo, prático aqui que vai ficar mais claro. Deixa eu diminuir meu tamanho aqui. Mercado de match odds, certo? Real, Liverpool, empate. Eu acredito que esse jogo o Liverpool não vai ganhar. Certo? O Liverpool não vai vender esse jogo. Acredito que o Real é o favorito. Estou fazendo o cenário. Ou vai dar empate. Então eu vou dar um LEI no Liverpool. O LEI aqui, nesse caso, é a coluna rosa. Certo? Eu vou dar um LEI a 3,25 no Liverpool. Tá? Eu vou botar lá 100 de stake. Veja bem. Se o Liverpool ganhar o jogo, como eu estou contra o Liverpool, eu perco qualquer outra situação sem ser a vitória do Liverpool, eu ganho. Ou seja, nesse caso aqui, é o empate ou o Real Madrid. Ou seja, o Real Madrid ganhando, eu ganho. Dando empate, eu ganho. Dando o Liverpool, eu perco. Tá? Aí você me pergunta, pô, Netuno, por que que tu botou lá 100? E aqui eu vou perder 225? Olha só. Aqui muita gente se atrapalha quando está começando. A odd do Liverpool está lá. 3,25. Certo? Eu vou botar uma stake de 100. Ok? Para essa mistake ser correspondida, consequentemente, outro usuário vai botar os mesmos 100 no back, que a posição contrária é minha. Perfeito? Até aí tudo bem. Certo? Um usuário com um lado, outro para o outro vai se corresponder. O cara que botou 100 a 13,20 lá no Liverpool, como a odd é 13,20, ele tem que ganhar quanto? 220. Perfeito? A odd é menos 1 vezes a stake, né? Eu já expliquei isso no vídeo das odds, não sei se tu já passou por ele, eu estou na sequência, se tu vai entender. Então, eu tenho que bancar a entrada dele. Consequentemente, para mim ganhar os 100, eu tenho que bancar 225 de entrada. Ah, Netuno, mas daí me complica, eu vou quebrar a minha banca, então tu faz o seguinte. Certo? Então, se tu quer mudar, tu tem que vir aqui na tua stake e ir ajustando ela, certo? Por exemplo, eu vou botar uma stake de 50. Opa, a minha responsabilidade agora, ela é de 112. Perfeito? Pô, peraí, já está quase chegando no meu stake, diminui um pouco. 40. Opa, se eu botar 40 de stake, minha responsabilidade é de 90. Deixa eu botar 45, está lá, 101. Perfeito. Esse é um exemplo de lei. Ok, galera? Vamos para o Correct Score, que é sempre um exemplo muito bom, principalmente para vocês entenderem o que é o lei e como ele funciona. Eu tenho aqui duas opções, eu fiz uma análise desse jogo e eu sei que esse jogo não vai ser 1 a 0. Perfeito? Não vai ser 1 a 0 esse jogo. Mod aqui de 15, 16 e meio, eu vou botar lá o meu lei de 100. Perfeito? Olha só, todos os outros resultados eu ganho 100 dólares. Que barbada, né? Como é fácil. Mas, se der o 1 a 0, eu tenho que bancar uma entrada de 1.550 dólares. Entendeu? Todos os outros resultados eu sou vencedor. Menos no 1 a 0, que é o que eu fiz lei. Perfeito? Entendeu? Por que eu tenho que bancar essa entrada de 1.550 dólares? Porque a odd aqui é muito alta. Quanto mais alta for sendo a odd, maior a tua responsabilidade. Quanto mais baixa, menor a tua responsabilidade. A odd do 100% é a odd de 2. Entende? Vamos mudar a odd aqui. Vamos botar uma odd de 2. Se a odd fosse de 2, que não é, nesse momento aqui é de 16, porque o mercado equilibrou em 16, seria uma situação de 100%. Entendeu? 100% de green, 100% de red. Se essa odd for ficando menor do que 2, quanto menor a odd, menor a minha responsabilidade. Por exemplo, a 1 e 10. Minha responsabilidade vai ser de 10 para ganhar 100. Entendeu? Então, a odd de 2 é o 100%. Quanto mais alto do que 2, maior vai ser a tua responsabilidade no lei. E quanto mais baixo, menor a tua responsabilidade no lei. Essas questões, tanto do back quanto do lei, que é um pouco mais complexa, isso aqui depois que tu fizer 3 entradas, 3 jogos, tu já vai estar sabendo de cor e salteado. Então, o que que tu faz até tu aprender bem isso? Cara, usa pouquinho dinheiro. Pouquinho dinheiro mesmo. Entende? Pra ti não fazer nenhuma cagada. Entende? Ah, vou querer ir aqui no correct score, vou fazer esse 1 a 0 aqui. Não vai meter tua banca toda. Vai devagar e bota aqui 4 dólares. O que é o mínimo, opa, 4 dólares, tu já tem uma responsabilidade de 60, né? Sobre o mod de 16. Qual é que é a odd mais baixa aqui no correct score? 13 no 2 a 2. 9 no 1. Vamos dar um lei no 1 aqui, ó. Pronto. Eu vou botar lá 4 dólares. Se eu botar 4 dólares pra ganhar, eu tenho que bancar uma responsabilidade de 33. Certo, pessoal? Então, essa dúvida aqui que pairou, cara, em 2, 3 jogos, se tu fizer, tu já vai estar tirando de cor e salteado. Certo, galera? Valeu, um abraço.